Por que às vezes tentamos lembrar de uma passagem bíblica ou versículo e a mensagem simplesmente não vem na nossa cabeça? Seria possível lembrar de algo que aprendemos lá no passado em detalhes? Para responder essas perguntas, precisamos primeiro investigar um fenômeno que acomete muitos irmãos, o chamado lapso de memória, os famosos brancos na memória. Olá, eu sou Renato Alves, pesquisador e recordista brasileiro de memorização e neste vídeo você vai entender como ocorrem os lapsos de memória e como eles atrapalham nos estudos da Bíblia. Vamos aproveitar e fazer uma pesquisa aí nos comentários. Você sente que a sua memória falha de vez em quando? Já parou no meio de uma frase e disse, eu estava falando mesmo? Bom, como você se sentiu? Escreva aí nos comentários para eu saber. Em meu oitavo livro, descrevo a memória como uma criança tímida que em momentos de tensão sai de cena e se esconde debaixo da cama, deixando a pessoa com seus brancos e os seus constrangimentos. Ou seja, ao menor sinal de estresse, você pode sofrer um lapso de memória. Talvez você já tenha experimentado alguns. Mas por que os lapsos de memória acontecem? As causas mais prováveis para os brancos na memória estão ligadas a aspectos físicos e emocionais, geralmente causados pela pressão no trabalho e também nos estudos. Eu quero mostrar a você que existem formas simples de revertê-los. Me acompanhe. Olha, a memória é uma função de registrar, reconstruir e apagar experiências. Reconstruir, ou seja, reviver uma lembrança, é pegar pedaços de conhecimento em nossa memória e tentar montar uma espécie de quebra-cabeça. Nesse ponto, eu tenho algo para você pensar. Quando você tem um branco na memória e não consegue lembrar daquele versículo específico na Bíblia, você se sente mal? Deixe-me dizer uma coisa. O branco só acontece porque a informação existe em sua memória. Ninguém tem um lapso de memória por algo que desconhece. Você está entendendo? Assim, se ele está aí dentro de você, cabe aplicar algum método para recordar. Um outro detalhe, se todo branco diz respeito a algo que você conhece, então pergunte. Eu realmente aprendi aquele versículo? Talvez você esteja tentando encontrar algo que você não aprendeu totalmente. É como um estudante que tenta na aula de teologia, espremer a memória, tentando lembrar de algo que ele não memorizou de verdade. O pastor deu a aula, mas ele não estava concentrado. A lousa mental dele não registrou. Logo, ele não tem do que lembrar. Por outro lado, se existem lembranças, existem também técnicas para evocá-las. O meu curso de memorização online, eu ensino para você técnicas para estimular o processo de busca na memória, mesmo que seja uma lembrança escondida lá no passado. Você só precisa se concentrar e fazer as perguntas certas, deixar a sua memória te conduzir. Sempre que você quiser lembrar de um evento do passado, tenha como ponto de partida, primeiro, a data, no caso, o ano do acontecimento que você deseja recordar, e dois, o local, ou seja, onde você vivia naquela época. Com essas duas informações, você inicia um processo de reconstrução mnemônica. Vamos fazer um exercício junto comigo e tentar lembrar da época em que você foi batizado. O primeiro passo é se concentrar, é prestar atenção em sua respiração. Certifique-se de que você está tranquilo e focado. Quando você se sentir confortável, comece o exercício junto comigo. Primeiro, pense no ano em que você foi batizado. Ok, agora pense por um instante no local, a cidade ou a igreja onde isso aconteceu. Imagine-se agora no local e tente se lembrar de tudo o que você puder, nos mínimos detalhes. Por exemplo, o local onde a igreja ficava, como o bairro, o endereço, caso você ainda lembre. Feche os olhos e observe os detalhes da rua, como as edificações, os prédios da vizinhança, quantos anos você tinha nessa época. É claro que se você foi batizado muito novo, pode ser que você não lembre de tantas coisas em detalhes. Se for assim, tente lembrar de uma outra experiência. Tente lembrar também das pessoas que estavam presentes no seu batizado. O pastor, os amigos, os seus familiares. Tente lembrar do rosto, da expressão de alegria deles. Imagine que só de tocar nesses quatro ou cinco pontos, você já conseguiu lembrar de muitas coisas, não é verdade? Talvez você tenha se lembrado de cenas, de lugares, de objetos, de pessoas que você não pensava há anos, até considerava inclusive ter esquecido, não é verdade? Talvez você tenha se emocionado ao descobrir que essas lembranças ainda estão vivas em sua memória e que agora você tem uma estratégia útil para se lembrar. Essa técnica é muito forte e riquíssima em possibilidades, mas por causa do tempo, eu só consigo usar uma pequena parcela dela aqui com você. Eu trabalho ela nos mínimos detalhes no curso online Bíblia Memorização com ela. Você pode lembrar, por exemplo, o que foi tratado no último culto que você participou, os detalhes de uma reunião ou palestra que você assistiu, o lugar onde você guardou determinado objeto, os detalhes daquela passagem bíblica que você estudou. Viu como é fácil? Sempre que você quiser evitar os lapsos de memória, faça este exercício. Concentre-se sempre em três pontos. Primeiro, em saber que o que você procura certamente está em algum lugar em sua memória, senão você nem estaria procurando. Segundo, você precisa se isolar e se concentrar por alguns minutos. E finalmente, começar sua procura mental fazendo perguntas para estimular a memória, lembrando-se de se concentrar na data, que é o seu ponto de partida, e no lugar, que será a base para a sua recordação. Essa técnica funciona muito bem para você lembrar dos textos que você estudou na Bíblia. A experiência, eu lhe asseguro, será bem promissora. Que tal colocar, então, isso em prática agora mesmo? E para complementar este assunto, veja também aqui outros vídeos no canal sobre este tema que pode ser interessante para você desenvolver a sua memória. Aproveite também e inscreva-se no nosso canal, ative a notificação para você receber sempre as novidades sobre memorização, concentração e leitura dinâmica antes de todo mundo. Obrigado e até breve. Obrigado.